Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui dentro do Civic e eu estou pronto para te mostrar cada um dos itens que você pode fazer com multimídia original do seu carro. É isso mesmo, está pronto para eliminar todas aquelas coisas que estavam te incomodando no veículo e que você nem sabia que podia personalizar? Não? Não sabe que você pode fazer isso? Então, vamos lá aprender juntos? Olha só, olha só, estamos aqui diante do multimídia do Civic e eu estou ansioso para te mostrar cada uma das funções dele. Em primeiro lugar, eu vou te mostrar como ele funciona na parte externa, o que os botões dele podem fazer. Então, antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva em nosso canal, você que eu tenho uma alegria imensa de estar fazendo esses vídeos para que você aprenda a utilizar o seu carro de forma mais inteligente e a utilizar até mesmo o que você não sabia. Combinado? Então, se inscreve lá de uma vez. Outro ponto muito importante que eu quero mostrar aqui para vocês, olha, ele tem as guias rápidas que são botões na parte externa. Esse multimídia aqui tem 7 polegadas e você consegue mexer nele aqui, no touchscreen dele, conforme você está vendo. Porém, você pode fazer algo muito acima do que isso. Conforme você viu, o touchscreen dele é de 7 polegadas o tamanho da tela e ele é todo em touchscreen. E aqui nessa lateral são botões, onde você clicando nesse botão do meio, você simplesmente desliga o áudio. É isso mesmo. E aqui é onde você consegue aumentar e abaixar o seu volume, tá? Conforme a gente está fazendo aqui, ele vai aparecer lá em cima. Aqui é o botão do home, então primeiro vem o desenho, embaixo vem o botão. Aqui é para você chegar diretamente no GPS do carro, aqui é para você ir direto para o home, aqui é para você ir diretamente para o áudio e embaixo você vai diretamente no telefone que estiver conectado no seu carro. E caso você queira retornar de alguma função, você aperta o back, né? Conforme a gente conseguiu ver aqui. Então, o meu compromisso com você é na verdade na transparência e eu vou te mostrar cada um desses itens que você consegue mexer. Então, de cara, nós vamos acessar a parte de navegação, que é o primeiro que apareceu aqui, ó. Cliquei em navegação e está aqui o seu GPS. E olha que legal, você consegue definir para onde você vai, se você não quer som, se você quer desligar. Os desvios, né? Serviços auxiliares, onde estou também. Você consegue utilizar todos esses pontos aqui do seu carro. Ele dá, inclusive, aqui, ó, o endereço, né, do próximo cruzamento. Também tem os endereços mais próximos. Muito interessante. Hospitais, polícia, olha que legal. Ele tem toda uma agenda. E uma das coisas que é importante frisar aqui é que esse carro, ele tem conexão com o Wi-Fi. Então, de vez em quando, faça a atualização do seu carro, do seu multimídia, né? Pare ele dentro de casa, conecte ele com o Wi-Fi da sua casa para que ele baixe todas as atualizações necessárias. Então, o primeiro ponto que a gente viu aqui foi a navegação. E você consegue ver que você consegue mexer aqui, ó. Olha que legal, olha. Você consegue utilizar ele no touchscreen para você ver exatamente onde você está. E, caso você queira chegar mais perto, você vai clicando no mais aqui, ó, onde ele vai chegando, exatamente onde você está. Legal, né? E ele tem diversas funções ali que você consegue, através de comando de voz, também designar a sua rota, o seu destino. Você consegue verificar edifício em 3D e terreno, ó. Olha lá, você tirou, ele já muda e fica de forma diferente, tá? Isso aqui, assim, claro que são dezenas de itens que você consegue mexer e configurar, a rota, inclusive, ela de forma mais econômica, né? Você consegue fazer isso também. E as camadas do 3D, ó. Colocando os edifícios e o terreno em 3D para você ver o desenho, né? O relevo do local. Olha aí, como é que ele já mudou e fez o desenho das montanhas ali. Você consegue também eliminar essa opção. Ok? Então a parte de navegação já foi e agora nós vamos entrar na parte do áudio. Onde a primeira coisa que você tem que notar é que você consegue definir as fontes, né? Onde vai vir o som do seu carro. E se você ainda não viu o vídeo da visão geral, eu te mostro exatamente onde você vai conectar o cabo do USB do seu carro para conectar no Android Auto e no Apple CarPlay e também onde são essas diversas fontes, conforme você consegue localizar. Inclusive, HDMI, esse carro aqui também tem, né? Muito interessante. Aí você já vê, ó. Bluetooth, AM, FM, USB, iPod, áudio, apps. Então, conforme eu te disse, você inclusive nesse carro aqui, você tem a opção de utilizar o navegador do carro, né? Você consegue entrar na internet. Agora tem um detalhe muito importante. Seu carro não pode estar em movimento, tá? Então, assim, acredito que vai ser mais útil você utilizar o seu celular para você ter a conexão de internet mais rápida e mais ágil do que você ter que compartilhá-la com o multimídia e ter que digitar por ali. Outra coisa, algumas funções que você talvez não consiga acessar enquanto estiver com o carro ligado, até mesmo parado, né? Porque ele diz em movimento. Eu notei que na hora que eu estava fazendo a configuração, se você não estiver com o seu freio de mão acionado, ele não vai liberar para você. Porque você consegue conectar pelo USB e baixar imagens, trocar a capa de fundo do seu multimídia, você consegue realmente personalizar ele. É muito legal, bem interessante. Então, é aqui na parte da fonte onde você seleciona exatamente de onde vai vir o som do seu carro e na hora que você quiser alterá-lo, você vai clicar na fonte novamente, igual a gente fez. Tá vendo que para retornar, ó, cliquei lá na fonte, você observa que não tem uma parte de saída, você pode selecionar a opção ou então você pode clicar aqui no back para poder retornar, ok? Então, aqui na parte de áudio, conforme vocês acabaram de ver, aqui é o scan para ele localizar todas as rádios, aqui é para ele buscar automaticamente, né, a partir da antena e aqui você segura e memoriza qual rádio você quer. Por que é importante você listar e memorizar? Porque pelo comando de som do volante do carro, ele vai conseguir migrar dentro dessas listas mais fácil. Então, o que eu te aconselho é o quê? Suas rádios favoritas, deixe sempre pré-determinadas ali para que o carro localize com maior facilidade. Outro ponto aqui que a gente vai chegar é a parte do telefone. Então, para você conectar o seu telefone é muito simples, você vai pegar, vai ligar o Bluetooth dele e automaticamente você vai colocar o seu carro também para localizar o seu telefone. Vamos ver quais telefones tem aqui? E olha que legal o que ele está dizendo ali. O nome do multimídia é Honda HFT, que significa hands-free, né, mãos livres para você transitar. E na hora que você localizar o código é só botar 00. Olha lá, certifique seu Bluetooth está ligado, continuar. E ele está fazendo a pesquisa de todos os telefones que estão próximos para ele poder conectar. Por quê? Você vai encontrar o carro, né, o Honda HFT pelo seu celular e o carro também vai localizar o seu telefone, ok? Então, depois ele vai aparecer a lista aqui do dispositivo, você clica e ele vai conectar e vai digitar a senha, ok? Conforme o carro zero quilômetro ele não tem nenhum ali. E o interessante dessa parte aqui, né, conforme a gente está mostrando, é que depois aqui vai ficar o histórico de chamada, a discagem rápida e também você vai selecionar qual dos telefones que você já tem conectado e que está com Bluetooth no carro que vai tocar toda a sua multimídia, ok? Clicando aqui agora em Home mais uma vez, nós vamos para a parte de Info, né, que são as informações do carro. E essa parte aqui é muito legal, por quê? Eu, por exemplo, sou um cara que gosto muito de estar sabendo o que está acontecendo com o carro, até mesmo quando estou no carona. Então, o que você consegue observar ali? Existe a viagem atual, é isso mesmo, é a viagem que você fez desde o momento em que você ligou o carro. E logo na direita você tem o histórico da Trip A, que se você não viu o computador de bordo, entra agora no nosso canal para você ir lá no vídeo onde eu mostro o que você pode fazer com o computador de bordo do seu Honda Civic também, ok? E olha que lindo, aqui tem a viagem, né, a primeira viagem anterior, a segunda e a terceira. Então, ele grava um arquivo, né, do que você fez com a sua Trip A. E também tem a viagem atual, conforme eu falei com vocês, o que você está utilizando nesse momento. Então, o carona pode ser avisado, não somente o motorista. Gostaram, né? Outro item bem interessante é o relógio e papel de parede. Viu só que eu falei com vocês que vocês conseguem descer e alterar aqui, né, o formato qual cada um dos itens aparece. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Vamos lá. Info, que é a parte de informação, relógio e papel de parede. Olha que legal. Você consegue trocar aqui, ó, o formato que ele vai aparecer, ó. De forma analógica, tá vendo? Igual um relógio aí antigo. Você pode colocar ele de forma digital, igual estava. Pode colocar ele como um digital pequeno. Ou pode até mesmo desligar a função do relógio na hora do seu papel de parede, né, na hora que você for colocar ele num modo pra poder acalmar. Tô deixando ele direto aqui. E papel de parede pode ser galáxia, pode ser em branco, né, conforme você pode deixar ele tudo preto. E pode ser essa parte metálica também, né, onde ele vai ficar azul conforme o fundo do carro. E aí, qual que você achou mais interessante? Esse de galáxia aqui eu lembro que era da CR-V, né, do Civic, dos modelos mais antigos. Mas é claro que aí é contigo, ó. Pra poder clicar em visualização, visualizou, deu ok, você retorna pra poder configurar mais uma vez a forma que você acha mais interessante. Vamos deixar no metálico? Vamos visualizar agora, ó. Cliquei nele, olha como é que ele fica. Ficou muito simples, hein? Galáxia ficou mais bonito. Vamos voltar com ele aqui, ó. Galáxia. E configurado. Chique, né? Se você quiser adicionar um novo, você pode clicar aqui e automaticamente você vai baixar do seu USB. Já pensou você ter o seu carro com a sua foto da família lá atrás? Legal, hein? E é por isso que você pode retirar o relógio. Porque na hora que você mata o relógio ali, fica somente a foto da sua família. Muito, 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 muito legal. E ele já te informa a raiz do arquivo, né? Pra você ficar atento que ele tem que ser ou .jpg ou .bmp, né? Pra que ele seja visualizado pelo carro e que ele possa ser utilizado. Legal, né? Então aqui a gente vai pra parte de informação e tem ali informações do sistema e do dispositivo. Quando eu clico aqui na informação do sistema, o que que ele vai aparecer pra mim? Ele vai aparecer o número VIN, o número do multimídia e o número da versão do seu multimídia, né? Vamos dizer que ele deu um problema, você tem que levá-lo na ronda. Primeira coisa que vai acontecer vai ser muito simples. Eles vão identificar se a versão sua está atualizada. E é ali que eles conseguem fazer algum tipo de correção. Combinado? Então, terminamos a parte toda de info aqui. Agora vamos pra configuração. É isso mesmo. É onde a gente vai mexer em todos os itens do nosso carro aqui. A primeira parte é pra falar do relógio, né? Então, o ajuste de relógio, tipo de papel de parede, foi aquele que a gente acabou de fazer agora há pouco. O outro ponto é o ajuste de relógio. Que horas são, né? Você vem aqui e consegue corrigir de forma bem tranquila. Outra parte é o fuso horário ligado automático. Ou seja, quando ele estiver conectado com a internet, ele vai conseguir saber a região que você está, né? Vamos dizer que você seja uma pessoa que viaja bastante de veículo, bastante com o seu veículo. E você vai pra Argentina. Automaticamente ele vai conseguir alterar isso e sair do horário de Brasília, tá? Outro ponto, formato de relógio. Se vai ser em 24 horas ou 12, né? Se você gosta dele AM ou PM. Mais uma aqui. Visualização do relógio ligado. Você gosta de estar vendo o relógio o tempo todo? Se não, você vem e desliga. Viu que ele desapareceu ali de cima? Eu gosto sim. Deixe ligado. Ele apareceu a hora, mais uma vez. O outro ponto aqui é sobre sobrepor a visualização do relógio. Então o que é isso, Luiz? É quando você pode desligar isso ou então você pode definir o local onde ele irá ficar na hora da sobreposição. Se ele vai ficar na esquerda superior, na direita superior, na direita inferior ou na esquerda inferior. Pra onde vai o relógio na hora que ele é sobreposto. Ok? Outro ponto aqui é redefinir o relógio. Isso redefinirá os padrões de fábrica todinho de tudo que a gente fez ali. Luiz, não gostei de nada. Me confundi. Quero resetar. Você vem aqui e coloca em sim. E ele reseta em tudo que ele fez lá em cima. Ok? Clicando aqui no menu info é exatamente aquela parte onde você vai receber a informação de onde vai chegar. Que você pode definir se vai ser dentro daquele menu que eu mostrei pra vocês. Ou então deixa a informação acima. Ou então coloca ela desligada. Ok? Então isso aqui foi embora a parte do relógio. E agora tem a parte do telefone. Onde tem a lista, conforme eu falei com vocês, dos dispositivos que estão conectados no Bluetooth. Embaixo tem a parte de editar a discagem rápida, o toque e a sincronização automática. Mas eles só vão estar habilitados com o telefone conectado ali. Ok? Próximo ponto é a parte de informação. Que eu não entendi a razão que ele praticamente repetiu o relógio ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui foi a parte do relógio. E aqui a parte de informação. Você nota que é exatamente a mesma. Tá muito igualzinho. No áudio, você consegue definir itens a mais. Você consegue definir a info RDS. E o que é isso? São informações de trânsito. Itens que a própria rádio vai poder te passar. Por exemplo, existem rádios que tem um nome. E aí ela passa aquele nomezinho ou o nome da música. Pra você receber isso, você tem que deixar o seu RDS disponibilizado aqui. E ativado. Outro ponto é a parte de capa. Você vai falar assim, Luiz, que raio de capa é essa? Muito simples. A capa é quando você está conectado com o seu Bluetooth, iPod, Spotify. E a música que você está ouvindo, ela tem um desenho. Tem uma imagem. Você quer aquela imagem ligada ou desligada? Você quer que ela apareça ou não? Então, é aqui que você define isso. Então, essa parte aqui de baixo é a fonte de áudio pop-up. Onde você seleciona se a lista da fonte de áudio selecionável aparece quando o áudio for selecionado na tela home. Aí, se você quiser essa opção, você deixa ligado. Se não, você deixa desligado. Ok? Então, da parte de áudio, nós vamos agora pra câmera. E essa parte da câmera aqui é bem legal porque ela é intuitiva, né? Ela deixa que você personalize mesmo. Cliquei aqui na câmera traseira e ele vai te perguntar. Você quer a instrução fixa? Ligada ou desligada? E a instrução dinâmica? Ligada ou desligada? Vou te explicar como é que é isso na prática. A parte da instrução fixa é exatamente essa linha aqui. Coloquei a marcha ré. Olha o que está ali. Está vendo isso aqui, amarelo? É fixo. Aquilo ali vai ficar independente do que você fizer. Assim que você colocar a marcha, ele vai aparecer. Você pode excluí-lo. E a dinâmica é essa laranja aqui. Estou virando o volante do carro e olha o que ele fez. Ali é uma instrução dinâmica. Qual que é o objetivo dela? Mostrar para você a projeção do movimento que o seu carro vai fazer. E onde ele vai encostar, esbarrar e do que ele está se aproximando. Pegou? E o legal, olha só. Você tem três opções de câmera, de lente. Igual você está vendo aqui. Aqui ele dá tipo um olho de peixe. Olha o desenho. Aqui ele dá uma posição reta. E nesse, ele pega de cima para baixo. Se está perto mesmo do carro que está ali atrás. Então assim, essa aqui é bem útil para quem quer estacionar bem coladinho, bem pertinho. Legal demais, né? Então, vou deixar aqui na opção de olho de peixe aqui, que eu acho que dá para ter uma visão superior. E essa aí foi a parte da câmera traseira que a gente verificou. Agora nós vamos para a parte de sistema. E você observou que essa tela aqui, ela tem diversos webjets. Inclusive, você consegue baixar aplicativos para o seu carro. Conforme você viu, esse carro aqui tem também calculadora, tem uns itens a mais. Onde eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então aqui, ordem da edição da tela inicial. É onde você consegue definir o que vai para onde. Igual essa parte aqui do painel de instrumentos. Eu consigo movê-lo de um lugar para o outro. O qual eu acho mais intuitivo e mais útil, tá? E você observa que cada um desses itens aqui, você pode alterar na sua tela inicial. Configuração do painel de instrumentos. Essa aqui é a parte onde você consegue editar o seu computador de bordo. E consegue, inclusive, excluir, né? Qual desses itens aqui são inúteis e ficam ocupando o seu tempo, tá? E você pode, caso você queira, voltar para o padrão de configuração de fábrica, né? Igual eu costumo falar muito da bússola, que ela não é tão útil, né? É mais um item para você ficar pulando. Você pode vir aqui e simplesmente excluí-lo. Parabéns e palmas aí para a Honda. Exatamente porque tem deixado que nós venhamos a personalizar o nosso carro da forma que achamos melhor. Outro ponto aqui, ó, é a configuração de RPM. Você quer que mostre o contagiro lá em cima, né? Você quer que deixe ele ligado ou você gostaria que desligasse? E eu vou mostrar agora para vocês como que fica a tela ligada e desligada. Então, olha só, vou mostrar para vocês agora como que fica a tela do RPM ligada, olha. Lá em cima, você observa que ele mostra, né, o contagiro aí, o famoso contagiro. E se você não quiser, você consegue desligá-lo também. Bem interessante, né? Mas eu acho que o contagiro ligado dá uma emoção aí, mostra que o carro está funcionando, interagindo com você. Outro ponto aqui, exibir configurações, onde você consegue mexer no brilho do seu carro, no contraste e também no nível de escurecimento a partir do momento que ele percebeu que você está à noite. É aqui que você consegue deixar ele mais claro, independente da hora. Ok? Parte aqui de cor do plano do fundo, você consegue alterar, tá vendo que a gente está olhando ele todo azul? Diz a Honda que isso aqui é verde. Então, vamos colocar em azul, seria essa cor aí, né, que para mim é uma cor bem diferente. E pode colocar tudo em vermelho também, olha. Olha que interessante. Você consegue mudar e alterar para deixar na cor que você acha mais conectada com você. E tem a opção aí do âmbar, né, que vai ser o laranja e também tem a opção de deixar no violeta, que ele vai ficar um roxo. Então, vamos deixar aqui na configuração de fábrica mesmo, que diz eles que é verde, vamos respeitar. Aqui é a sensibilidade ao touch, tá? Se você quer uma sensibilidade alta ou baixa. Aqui é o volume do guia, onde você consegue, em tudo que você faz, o que eu estou clicando aqui, ó, ele está dando um tom. Você pode aumentar isso. Outro ponto é o reconhecimento de voz também, que ele tem alguns comandos, né, que normalmente você vai utilizar mais o seu telefone, o seu celular, o seu Android Auto, o seu Apple CarPlay. E você vai notar que você praticamente não vai utilizar os comandos de voz do carro, mas você consegue também definir esses volumes. Uma das coisas que você consegue definir é um lembrete verbal. Toda vez que você adicionar algo que você gostaria, a partir do seu comando de voz, que você fosse lembrado, você consegue ligar ou desligá-lo, tá? Outro ponto aqui do aviso sonoro, né, você pode também deixar ele plenamente desligado, que é a parte do beep que nós estamos ouvindo aqui agora. Olha só, não sei se você conseguiu ouvir aí, mas é aqui onde você tem três volumes que você pode deixá-lo funcionando. O tipo de relógio, papel de parede, nós já passamos, né, o ajuste do relógio também. Todos esses demais itens aqui, deixa eu conferir. Esse foi, 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 tá. O que é diferente aqui vai ser o idioma, né, onde você consegue definir qual o idioma correto do seu carro. E pode colocar ali português Brasil ou de Portugal. E a última tela, o que é isso, né, da última tela aqui? É um lembrete da última coisa que você fez. Isso também eu achei bem interessante que tinha na Jeep e na Fiat, né, que é pra você, na hora que entrar no carro, você estar exatamente na última função que você estava fazendo. Isso é bem interessante que vai ajudar a te lembrar. Atualização de memória, né, é um item aqui que você pode mantê-lo ligado ou desligado. E também o ajuste do período da atualização. O que que é isso? Que horas você gostaria que o seu carro atualizasse conectado à internet, né? Vamos deixar duas da manhã que não atrapalha a viagem. Mas é claro que duas da manhã, se o carro não estiver ligado, ele não vai atualizar nunca. Então fique atento nisso. Alteração de aparência é exatamente onde você mexe no seu carro todinho. Viu só que legal aí? E alteramos a aparência e olha como a navegação dele e o design dele de configurações ficou completamente diferente. Eu vou chegar aqui agora novamente naquela tela que a gente estava e olha como que ela mudou muito. São os mesmos itens, mas simplesmente alteramos apenas a aparência do nosso carro, né? E você viu aí, ó, vou chegar aqui novamente na mesma parte, pra vocês verem que a gente vai refazer. Olha lá, ó, alterar a aparência assim e ele de moderno, ele pode ficar um pouco mais clássico, né? Alterou ele novamente, voltamos pra aquele ambiente anterior. Legal, né? Você também consegue mexer no seu carro a partir do momento que você está aqui no nosso canal e aprendendo a mexer no seu carro. Eu quero que você me informe se algum lugar te deu tanta informação e teve tanta paciência em te passar como que funciona esse carro aqui. Então, alteramos a aparência aqui embaixo pra redefinir os dados de fábrica, todos eles, tá? A suspensão de tela de clima aqui é exatamente na hora que você faz algum ajuste no seu ar-condicionado e você pode definir que ele fique aparente de 20 segundos até 5 ou então nunca fique aparente na hora que você fizer esse ajuste. Outro ponto aqui são as informações detalhadas, né? Conforme você pode ver aqui, ó, o armazenamento do seu carro. Tanto que você pode observar aqui, ó, quanto que tem disponível de espaço ali, ó. Você pode ver que ele tem 2.34 gigabytes de espaço total e disponível tem 2.28. Por quê? Nesse veículo você consegue baixar itens, fotos, várias situações pelo USB do seu carro pra personalizá-lo, tá? Outro item aqui bem interessante da parte de sistema é o Bluetooth Wi-Fi, que é exatamente onde você liga e desliga ele. Você pode também definir aqui o código de pareamento, conforme eu já mostrei, seria todo zerado, né? Igual a gente fez na parte anterior. Esse mesmo atende muito bem, né? Porque quem aí que vai ter tempo de enquanto estiver andando na rua, você simplesmente fazer o acesso no Wi-Fi. Esse aí foi todos os pontos da parte de Bluetooth Wi-Fi. E agora nós vamos pra parte de configuração do veículo. Calibração TPMS é exatamente o sensor de pressão dos pneus do seu carro, se você vai calibrar ou não. Você vê aqui que depois ele vai jogar na informação do seu computador de bordo se os pneus estão ok. Quando ele não informa nada, significa que está bom, tá? E quando ele tem algum defeito, ele informa. Outro ponto aqui é a configuração do painel de instrumentos, né? Que você já aprendeu comigo como fazer tudo isso na tela de computador de bordo. Outro item legal também aqui é do acesso da chave Kielers, né? Que significa sem chave. Então ele te fala aqui, ó, o destravamento das portas. Ele funciona quando você abre somente na porta do motorista ou em todas as portas? Você que define, tá? Outro ponto aqui, volume no bip do acesso, né? Do Kielers. Você gosta quando ele abre ali, que ele faça um pã ou ele faz um barulho mais baixo. Pã, né? Vai ser essa diferença que você vai colocar no seu carro. Outro item, localizador do carro. Vai deixar isso ligado ou desligado. Sempre ligado pra que a gente tenha facilidade pra encontrá-lo. E o aviso sonoro de acesso sem chave, tá? Vamos mantê-lo ligado também. Configuração de iluminação. Você consegue reduzir o tempo de iluminação interna de 15, 30 e 1 minuto, tá? Outro item, ajuste da temporização do farol ligado. Na hora que você quiser desligar, na hora de parar ele trancou. Você pode deixar de 0 segundos a 60 segundos ele aceso. Pra, de repente, você fechar alguma coisa. Sensibilidade da iluminação interior automática. Também é um item que você pode definir aí de mínima até máxima. E o acionamento automático dos faróis, né? Se você pagou por isso, por favor, utilize sempre. E a configuração das portas e janelas, né? Como que funciona essa trava? Olha que legal. Você trava automaticamente as portas com a velocidade do veículo? Quando a alavanca de câmbio saindo após o P, o que que acontece? Você trava também? Na hora que você saiu do P e colocou no D, você quer que todas as portas trave? Ou somente na hora que você estiver em movimento com ele? É você que decide e seleciona aqui. E o destravamento das portas também. Da porta do motorista, todas as portas, da ignição. Olha que legal, né? Você consegue observar aqui que ele diz o seguinte. A porta do motorista, ela será destravada após o momento que você desligar a ignição. O que que você acha? Isso é perigoso ou não? Você quer destravar todas as portas ou somente a porta do motorista quando você coloca no P? É aqui que você define essa opção. E é muito legal, né? Porque você consegue deixar ele do jeito que você gosta. Esse aqui, o modo de destravamento via chave remoto. Ele te pergunta também se é somente com a porta do motorista ou todos. Reconhecimento de trava via a chave Killers, né? Também é uma função que é pra você sempre permanecer com ela ligada. Que é na hora que você apertar se ele vai travar ou não. Outra coisa aqui, tempo de retravamento por segurança. Como é que funciona isso daqui? Vamos dizer que você abriu o seu carro, tá? Você apertou o botão e ele abriu. Quanto tempo você gostaria que ele retravasse caso você não voltasse no veículo? Pegou? Isso aqui é um objeto de segurança mesmo. Seria 30, 60 ou 90 segundos pra ele voltar a travar. Eu acho interessante deixar um período maior. Porque eu lembro uma vez que eu fui abrir a porta pra um amigo pra ele buscar uma coisa no carro. Na hora que ele chegou na porta do carro, ele travou sozinho. Outro item aqui é o tempo automático de afastamento, né? O travamento automático de afastamento. E o que que é isso? A partir do momento que você fica distante do seu carro, você gostaria que ele trancasse? Isso é algo interessante pra você pensar em ligar ele ou não. Porque você pode sair de perto do seu carro com a chave no bolso, como ela é Killers, né? E de repente você tranca sua família dentro do carro. Se alguém tiver sem telefone, ninguém vai conseguir te avisar, tá? Tem que prestar bastante atenção, né? Tem que prestar bastante atenção. E o rebatimento automático é aqui a hora onde você define se ele vai estar ligado ou não. Que é muito importante, pois tem diversas pessoas que acham que não está funcionando. E a última, acionamento automático dos faróis. Por favor, sempre mantenha-o ligado, ok? E aqui concluímos a parte de veículo. E na última temos a configuração do smartphone, que é o Apple CarPlay e o Android Auto. O que que é isso, Luiz? Como assim? Me explica o que que você está fazendo aí. Você pode deixá-lo automático ou não. E é exatamente aqui onde você ativa, pra na hora que você estiver conectado com algum cabo USB, você consiga ter acesso imediato pro seu veículo funcionar. E a última funçãozinha aqui pra vocês observarem, tá vendo essa caixinha aqui, ó? Cliquei nela, olha que interessante. Aqui onde vão estar os aplicativos que você pode baixar e aqui vão estar os widgets, onde você pode colocar uma galeria de fotos e você pode selecionar os seus widgets favoritos. E aí? É coisa balde, hein, meu amigo? Mas eu tô aqui pra te fazer uma pergunta muito simples. Será que ainda faltou alguma coisa que a Honda poderia colocar? E eu quero que você me informe se você sabia todos esses itens que você pode fazer com o seu multimídia. Então, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e nos incentive a fazer cada vez mais vídeos como esse, deixando o seu comentário. E não se esqueça de compartilhar com o mundo e faça com que as outras pessoas também se tornem expertas em veículos. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!